Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera Vamos dar um rolezão de Corvette Na chuva Meu Vocês estão prontos pra isso? É um dos carros mais Insanos que eu já andei aí O bagulho é muito, muito, muito Mísseo, nossa, nem molha não, graças a Deus Essa janela aqui não fecha É Esse carro aqui é um carro de drift Mas que a gente anda na rua com ele É bem divertido, é bem da hora É um troço totalmente Diferente do que a gente está Acostumado a ver por aí E é um carro que Meu, tem muita força Mas assim, muita força Mesmo E é preparado pra drift, então o carro O carro é a perfeição, cara Ele só podia fechar a janela, mas isso aí a gente vai resolver Com o tempo ainda Tomara que eu não estrago nada elétrico aqui na porra da porta Meu Deus do céu Cada ombro que a gente passa por aí Vocês estão vendo que eu sento bem baixo a posição aqui e tal? Então eu não sei se vai ser o melhor jeito de vocês enxergarem aqui Talvez até dê um grauzinho Levantar um pouquinho a câmera aqui É lá É, o Corvetão tem que ficar assim Pra vocês enxergarem melhor a frente aí Senão fica muito baixo Porque a posição de sentado desse carro aqui é muito baixinha Assim, assim Fica a nata pra vocês enxergarem tudo aí O carro não anda reto, velho Qualquer aceleradinha que você dá Eu nem quis fazer drift ali, tá ligado? O bagulho só Só simplesmente foi sozinho É muito louco Se inscrevam no canal Tronetei vídeo novo São muito, muito, muito vídeo da hora pra vocês Esse Corvetão aqui ainda vai ter bastante conteúdo legal pra vocês sobre ele Então se inscrevam e deixem o like Pra dar aquela força É, vocês tão viram que quando ainda tem segunda ali A segunda dele raspa E ela raspa mesmo Ela tem um Ela tem um BOzinho ali Que ela raspa Não tem Infelizmente A gente precisa trocar o sincronizado de segunda desse carro É, meu É projetinho, tá ligado? Tem sempre umas Umas coisinhas Pra fazer no carro Não tem jeito Mas aos poucos a gente vai deixando O carro filé E logo mais o carro vai estar em perfeito estado Isso é louco Já arrumei bastante coisinha nesse carro Já pedi muita peça pra esse Corvette E ele vai ficar perfeito com o tempo Vocês vão acompanhar tudo aí Vou pegar um trânsitozinho A embreade desse carro é bem molinho Esse carro aqui é tesão Nossa, esse carro aqui é muito tesão Esse carro aqui é tesão pra andar Esse carro é tesão pra acelerar É tesão pra passear Tem O somzinho funciona É da hora É bem da hora esse carro Tem aqui na frente Por que o cara O cara do ônibus tá Tá saindo daqui Tá tudo travado Isso Porcaria Entrando nessa faixa aqui Nossa, essa curva aqui É uma das curvas mais insanas Que eu já fiz de lado na minha vida Até vou mostrar pra vocês aqui Bom, eu tava vindo de De E36 nessa rua E olha como a rua é Olha como esse lugar é É louco Você vê que vai Ela desce É uma curva Da hora pra direita Eu desci aqui de lado já E aí lá na frente Ela faz uma curva pra direita Meu, é muito louco Aquele lugar É o O da hora Quando você passa ali Você passa bem embaixo Do Da rodoviária Então tipo Ecoa o barulho Tá ligado O seis cilindros Em linha da Da BM Nossa, faz um barulho Fez um barulho lindo demais Lá embaixo Foi bem da hora Ó Tá vendo É um Szinho Muito louco Deixa eu ver Quando tiver com uma saída Eu vou acelerar aqui dentro Pra vocês ouvirem o barulho Ecoa pelo bagulho inteiro Olha lá Olha só a galera gritando Alguém deve ter assustado Tanto que não queria que fechasse o farol agora Não dá nada não Ai mano O bagulho é insano Você tá maluco Esse carro é insano De verdade Eu vou fazer a volta ali já já Vou pegar a estradinha Vai ser louco Mano Esse negócio tá me molhando muito Mas não dá nada né Você tá ligado Cavalo é bruto Você é louco parça Chuvinha Sabonete Eu como lixa de três bonito Me dava pra dar uma travessadona Eu sei que tinha muita gente E eu não tô enxergando direito Tô enxergando nada na verdade Tá mó Mó zoado Sobe Sobe vapor Lá da frente E zoa tudo O para-brisa Tá vendo Começa a embaçar tudo Vou precisar passar um Um liquidante embaçante Aqui dentro do para-brisa Pra ver se Se melhora A situação do Do rolê É muito louco né Como Como o V8 Tem Tem um torque Desgramado Como que ele pode Acender tão rápido Assim Acabar com tudo Tão Desse jeito É muito É muita insanidade Pra um Pra um Um carro só Carleiro deve estar Perdoando onde eu tô Oi amor Alô Alô Oi Alô Ai ligação Neto tá fechando a oficina Lá já Mas já Já tamo chegando Já 13 e mim Tamo lá Tem que ir lá buscar a M2 Vamos pro evento Zão Míssel hoje Nossa Vai ser muito da hora Tô rezando Só pra não Não chover tanto lá Eu tô ficando Tudo molhado Não queria me molhar agora Tá Tá frio lá fora Como que pode Olha as filas Pra tudo Trânsito da desgrama Sexta-feira Com chuva Irmão Em São Paulo Você tá maluco Rolê trava tudo Tô chegando nada Esse intrusor aqui Ah é Agora enxerga Mano que da hora Ontem eu dando drift Tinha várias horas E eu olhava pro lado Assim E tava chovendo E aí eu tava fazendo drift Pra esse lado O carro tava de lado E eu tirava a cabeça pra fora Porque o parabris tava desse jeito E aí aquela chuvinha na cara Puta Não tem nada melhor que isso Que tesão Isso é louco Muito da hora Dá pelo menos um paninho Pra dar uma limpada Nesse Nesse para-brisa aí Ficar com essa Com esse trem tudo embaçado na cara Não dá pra ver nada Nada Eu enxergo só o burrão da galera E olha lá Olha o tanto de trânsito Que tem aqui em volta Olha isso Olha isso Tá tudo travado Ainda bem que Só essa aqui Pra ir pra lá Que não tá Pra vir Eu vim de Uber Graças a Deus Pagando é louco Tem nada pior né Do que dirigir Sem enxergar direito É mais esquisito Andar com o negócio Tudo embaçado Desse jeito Assim Tudo ar-condicionado Nesse carro Isso é louco Quando eu ligar o ar-condicionado Nesse carro Aqui vai transformar Vai ser outra pegada O carro eu acho Vai ficar muito Muito melhor pra andar Muito melhor pra fazer drift Até na chuva Assim e tal É ruim demais Você não enxerga quase nada Uma visibilidade Bosta Esse lugar aqui É o mesmo lugar Que dá pra vir Vim a milhão Puxar o freio de mãos Caramba É muito louco Mas aí com esse nível De visibilidade Passadaço Bagulho é doido Parça Freio de mãozinha ajuda Você é louco Quando você Quando você não quer mais Sair de lado Você só quer continuar o drift De lado No freio de mão É outra pegada Como é que você Bagulho angula Pra caramba Freia Tesão Afasta do coisa É Esse carro aqui É o primeiro carro Que eu ando assim Que eu acelero mesmo Faço drift de verdade Com freio de mão hidráulico Eu nunca tinha usado Um freio de mão na vida Hidráulico assim Então é É muito diferente Ajuda muito Facilita demais Isso é legal Segundo dia tem que dar um tempo Tempo não Tem que ser Não é só um tempo Tem que dar Na segunda aqui Esse bagulho é doido Parça Você é louco Esse bagulho é doido Meu Eu amo esse carro Nada melhor Que um Corvetão Muito louco Pra acabar com tudo O rouco Isso aqui Produz É muito da hora Eu sei que a visibilidade Deve estar uma merda Mas a minha também está Então É nóis Não estou enxergando nada Sério Não estou enxergando nada Está difícil Mantendo a faixa Pra vocês terem uma ideia Não sei como vocês enxergam Daí Mas eu estou com algum problema No meio da testa ainda Ela complica mais ainda A minha vida E ela está no ponto Da testa Que geralmente eu não coloco ela Eu coloco ela mais pra baixo Então eu estou acostumado A andar com ela nessa posição Incomoda mais ainda Eu quase perdi a entrada Que eu faço quase todo dia Estava enxergando Não sabia onde eu estava Está perdido, guri Volta pra casa Eu acho que não tem muitas lombadas aqui Senão Sou o rolê Vou ver o chuva que está Está louco O corbetão buga, mano Onde você passa com ele Todo mundo fica Fica em choque Principalmente com o do ronco O ronco é É muito sinistro Eu estava saindo ali do capucho Eu não ia ter gravado Tinha duas Tinha três moleques Os moleques piraram no bagulho Falaram Mano, o que é isso? Está acontecendo O barulho disso? O que é? Estou louco O mais da hora Que dá no corte na hora Tipo, você vê que Quando eu venho Quando eu venho acelerar assim Para sair de lado Ele vai Na hora Tipo, o bagulho dá no corte Muito louco Ai Estou falando Não estou enxergando nada Eu tenho um negócio Para desembaçar Máscara de mergulho Lá em casa Eu vou passar Dentro desse para-brisa Para ver se Se resolve Esse pé É só isso Só que me incomoda Olha aí Como que pode Ontem mesmo Eu dava uma volta E parava o carro E deixava o para-brisa Desembaçar Sabe Ainda mais agora Que eu passei a mão Aí acaba com tudo mesmo Nossa Passar a mão É a pior coisa que existe É que Se ficasse daquele jeito Que está ali Eu não enxergava de verdade Não enxergava nada de verdade Eu precisava passar a mão Daquele jeito ali Você para Deixa ele secar Pronto Ele volta normal Agora Desse jeito que está aqui Nem parada Acho que não vai Não vai resolver o rolê Vamos dar no corte Para desse viaduto Que é da hora O bagulho é doido Eu dei a lombada Nossa Parece que eu tenho Sete graus de miopia Tá louco Embaçado Não sei nem onde está Orel Tune Cadê? 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 Cheguei ao meu destino Mas cadê? Achei Perfeito Muito louco Muito louco Esse carro aqui é muito da hora Não tem buzina Não tem nem como buzinar Tem como A minha buzina é o acelerador Apa, nóis Tem que ligar para alguém Ninguém está me vendo E eu não quero dar no corte aqui Porque Ai, me viu Eu não quero dar no corte aqui Porque os vizinhos Tudo reclamam Esses prédios aqui Os caras Os caras são chatos É só um chato, né A gente acaba com tudo Não dá para Não dá para exigir muito dos caras Nossa, imagina que massa Meter um zelinho aqui dentro Da garagem do Neto Sei lá, que ele mata nós Acabar com o chão dele Olha essa embreagem, mano Que coisa Delícia Isso aqui é Coisa linda Espero que tenham curtido o vídeo, galera Se inscrevam aí no canal Todo dia tem vídeo novo São três vídeos por dia Muito conteúdo diferente para vocês Sempre procurando carros novos Sempre montando vários carros legais Esse corvetão aqui A gente vai fazer muita coisa Nelinda Vocês vão ver Bastante projetinho Nesse corvete E o bagulho é doido, parça É, esse bagulho aqui é doido Vocês vão ver Se inscrevam aí Clica na bolinha para se inscrever Gostaram desse vídeo Querem ver mais vídeos assim Clique em cima E valeu, Petrohead A gente se vê no próximo vídeo